Aleluia! 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 Amém do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira coisa que devemos lembrar, nesse dia da ascensão, a importância, precisamente, desses 40 dias na economia da salvação. 40 dias em que Nosso Senhor ainda permanece presente, não de forma constante, mas com aparições, com o Seu próprio corpo já glorioso. Mas que Nosso Senhor permanece, dessa forma, então, com os discípulos, com os apóstolos. Como nos diz o Evangelho, para instruí-los nas coisas do reino dos céus. Em particular, nesses 40 dias importantíssimos, para instruí-los, ou mesmo para instituir alguns dos sacramentos. Vemos, por exemplo, a instituição do sacramento da penitência ou da confissão na oitava da Páscoa. Vemos a instituição do sacramento do batismo, de modo claro e límpido, pouco antes da ascensão de Nosso Senhor. E ainda, muito certamente, muito provavelmente, ao menos, a instituição também do sacramento do matrimônio. A instituição também do sacramento da extrema unção. 40 dias importantíssimos para, então, confirmar os apóstolos e os discípulos na fé. Com as aparições, Nosso Senhor ressuscitado aparecendo, mas também pela instrução. Isso mostra, já de um lado, a paciência que devemos ter também para, com o nosso próximo, na vida espiritual. Cada um tem também o seu ritmo, às vezes, determinado por Deus. Claro, procurando cada um se esforçar seriamente para amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu ser. Mas cada um dando os seus passos na direção de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paciência de Nosso Senhor com os discípulos e com os apóstolos, ainda instruindo, mesmo depois da sua ressurreição. Ascensão de Nosso Senhor, porque o seu corpo glorioso já não pertencia mais a essa terra corruptível. O lugar do corpo de Nosso Senhor, glorioso, bem agora como sua alma, com todos os efeitos da visão beatífica que ele sempre teve. Então, o lugar do seu corpo é agora no paraíso, no céu, propriamente dito. Ascensão de Nosso Senhor, que é também para fortalecer a nossa fé, fortalecer o mérito da nossa fé. A fé que é precisamente daquilo que não se vê. Portanto, o fato de não vermos nem mesmo a humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, aumenta o mérito da nossa fé, a fortalece. Também em motivo de esperança a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele mesmo nos disse, indo preparar um lugar para nós diante do Pai. Esperança também, porque Nosso Senhor prometeu, estando no céu, que nos enviaria o Espírito Santo, o Espírito Paráclito, para a nossa santificação, para nos ensinar todas as coisas, como vemos de fato, essa grande obra do Espírito Santo em Pentecostes, que comemoraremos em dez dias. Então, essa ascensão de Nosso Senhor, com todos os seus efeitos maravilhosos para a nossa alma, também para que nos desapeguemos, então, das coisas terrestres, para que possamos elevar os nossos olhos e os olhos da nossa alma, em primeiro lugar, ao céu, pela ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não os nossos olhos físicos, como os apóstolos faziam, e de certa forma reprovados pelos anjos, mas os olhos da nossa alma. E sem perder de vista o que devemos fazer aqui na terra, os nossos deveres de Estado em particular, para a glória de Deus. Então, os olhos da alma no céu, para alcançar o céu, tudo fazer pelo céu e pelas verdades eternas, pelos bens espirituais, mas fazendo o que temos de fazer nessa vida, fazendo a vontade de Deus. Com a ascensão, podemos dizer, em certo sentido, que está consumada, efetivamente, a obra da redenção. O que vem depois da ascensão é a consequência, a aplicação de tudo o que Nosso Senhor fez durante a sua vida aqui na terra. Em particular, claro, a obra da igreja, depois da ascensão, a igreja prometida por Nosso Senhor a São Pedro. Tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja instituída formalmente também nesses 40 dias entre a ressurreição e a ascensão, quando Nosso Senhor dá a São Pedro a autoridade e o dever de apacentar as ovelhas. Mas a igreja que será efetivamente promulgada no dia de Pentecostes. Então, depois da ascensão, é a igreja, o corpo místico de Nosso Senhor, que continua a obra do Divino Salvador aqui na terra. Claro, sendo Ele a cabeça desse corpo místico, o chefe invisível da igreja, São Pedro o chefe visível. Está consumada a obra da redenção com a ascensão do Senhor, porque lembremos-nos, como diz a Santa Missa, em duas ocasiões. Na oração no ofertório, Súcipe Santa Trinitas, e também na oração logo após a consagração, Unde et Memories, se faz menção da paixão, da ressurreição e da ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, evidentemente, as três estão intimamente ligadas. No Antigo Testamento, lembremos-nos, a vítima era oferecida a Deus no sacrifício mais perfeito, o sacrifício de holocausto, que era o sacrifício de adoração. A vítima era oferecida inteiramente consumida. Não sobrava nada para mostrar o soberano domínio de Deus, o domínio absoluto de Deus sobre todas as coisas. E, além disso, evidentemente, nos sacrifícios antigos, a fumaça que subia em direção aos céus, com suave odor, mostrando, então, que Deus se agradava com o sacrifício. A mesma coisa ocorre com o sacrifício de Nosso Senhor na cruz. Tudo o que é imperfeição em Nosso Senhor, não falamos, evidentemente, de imperfeições morais, que não podiam existir em Nosso Senhor, mas de imperfeições físicas, a sua possibilidade de sofrimento. Todas essas imperfeições em Nosso Senhor desaparecem com a ressurreição, como se o Nosso Senhor fosse, então, inteiramente consumido no Seu sacrifício. E a ascensão, que significa que o sacrifício de Nosso Senhor foi agradável a Deus, como a fumaça que subia, então, nos sacrifícios do Antigo Testamento. Por isso, podemos dizer, em certo sentido, que a obra da redenção está consumada com a ascensão. O resto é a aplicação de tudo isso. A ressurreição, que é a causa exemplar da nossa ressurreição gloriosa, assim esperamos, evidentemente, e a ascensão, que é também a causa exemplar, o exemplo, o modelo para a nossa ascensão. Tenhamos, então, os olhos voltados para o céu nessa festa da ascensão e durante toda a nossa vida, consideremos como Nosso Senhor consumou a obra da redenção de maneira perfeita com a sua ascensão e a continuação pela igreja, e não desperdicemos essas graças tão imensas que Deus nos dá para que possamos seguir os seus passos com a ressurreição gloriosa e a ascensão ao céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia Aleluia! Aleluia!